Bom dia, meus amigos! Bom dia, meus amores! Bom dia! Olha aqui, mostrando a vocês hoje, uma rosa deserta dupla, belíssima, de sementes que eu fiz a polinização. Maravilhosa! Olha como é florífera! Olha, gente! Eu me surpreendi com a tamanha quantidade de flores. Essa semente eu polinizei, misturei umas polinizações, a maioria saiu simples e somente essa veio dessa forma, dobrada e com essa belezura toda. Sinceramente, eu não sei qual foi a que eu cruzei, mas deve ter sido branca com vermelha. Deve ter sido! Olha aqui, olha os detalhes dessa rosa. Olha os detalhes! Que lindeza! Vale a pena fazer cruzamento, gente! Vale a pena você polinizar. Não é tão fácil acertar uma beleza dessa não, mas de vez em quando a natureza nos presenteia, né? O cruzamento delas. Deixa eu olhar aqui, ó! Cheia de galhinhos, nova ainda, tá vendo, ó? Olha, eu ainda não levantei o caldex, esperando mais um tempo, ela floriu rápido. Ela foi rápida, 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 desenvolveu rápido. Olha, tá lá embaixo o caldex ainda e veio com essa floração magnífica. Florífla e cada galhinho, fininho ainda, ó! Os galhos são fininhos ainda, ó! Vem assim, com um buquê de flores dobradas. Elas realmente são surpreendentes. Vale a pena você fazer cruzamentos, esperar um tempo pra aparecer essas belezuras assim, ó! Essa não demorou muito não, gente! Dei só um ano! Essa planta é de um ano! Um ano só! E tá com essa esgalhada, esgalhada, certo? E cheia de flores. Eu estou realmente encantada com o meu feito, com a minha polinização, tá? O mérito não é meu, não! O mérito é de Deus, né? Porque eu não sei como é que sai uma coisa tão linda dessa de polinização aqui, feita em minha casa. Maravilhosa! E até mostrei a vagem a vocês, tem um vídeo aí que eu mostrei a vagem. Saiu somente uma vagem, que eu polinizei. Foi no inverno, eu achei que não ia nem tempestar, porque no inverno geralmente não dá certo, né? Mas eu embalei a vagem e ela veio com essa maravilha. Saíram poucas sementes, né? Poucas sementes. Mas, graças a Deus, deu certo. Olha aqui, gente, ó. Olha que beleza. Fica essa imagem aí, ó. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir.